A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 9, versículos 22 a 25 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, o filho do homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois Jesus disse a todos, se alguém me quiser seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. O efeito de que adianta um homem ganhar o mundo inteiro se se perde e se destrói a si mesmo? Caríssimo irmão, caríssima irmã, começamos ontem a caminhada bonita da quaresma, que nos encaminhará para a celebração da Páscoa. Podemos fazer muitas coisas na quaresma, mortificação, penitência, oração, via sacra, podemos fazer muitas coisas. No entanto, o evangelho que ouvimos agora nos apresenta a condição essencial, fazer uma escolha, escolher seguir a nosso Senhor Jesus Cristo. escolher, perder a vida, o quê? Sim, perder a vida, doá-la a Deus e ao próximo. Este é o sentido da existência humana. Ninguém foi feito, foi criado neste mundo para ser como uma esponja que absorve todas as coisas segundo o próprio interesse. fomos chamados por Deus para sermos fonte de vida para os outros. E é só quando bebemos a água na fonte viva que é nosso Senhor Jesus Cristo, quando estamos dispostos a segui-lo com toda a intensidade, com toda a prontidão de nossa vida, quando isso acontece conosco, o resultado é que todas as outras coisas podem acontecer. as práticas de piedade, práticas de penitência e daí por diante. Mas é preciso, primeiro, escolher Deus como tudo da própria vida. E ao escolher, nós o encontramos como aquele Deus, aquele Senhor que nos ama de verdade, com um amor cheio de misericórdia. É palavra de vida eterna. É palavra de vida e o amor que 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 Legenda Adriana Zanotto